A seca tem castigado o rebanho. O reflexo direto é a queda na produtividade do gado leiteiro. Esta cooperativa recebia cerca de 180 mil litros de leite por dia no início do ano. Agora o volume não passa dos 130 mil litros dia. São cerca de 800 fornecedores que lutam para driblar a seca. Um ano onde a seca está muito forte na região toda. E um ano que nós, pela primeira vez, estamos ouvindo falar em várias propriedades de produtores nossos com dificuldade para a água e até mesmo para a alimentação dos animais. Equacionar demanda e consumo tem sido cada vez mais difícil, revela o presidente da cooperativa. Com a seca, os custos de produção se elevam. Afinal, é preciso suplementar a alimentação do gado. A expectativa é que as chuvas estejam por vir e que possam aliviar o sobrecusto na cadeia produtiva do leite neste segundo semestre. Nós já temos notícias de produtores buscando água em caminhão-pipa, mais na região do Pontal e tudo, para a dessedentação dos seus animais. E se a produtividade no campo vai mal, o reflexo direto se mostra aqui no supermercado. Por aqui, o consumidor já começa a ter que pagar um pouco mais pelo litro do leite. Nas gôndolas, o preço do leite longa-vida, que antes era encontrado a partir de R$ 2,00, agora varia de R$ 2,39 até R$ 5,00, um aumento de preço que bate a casa dos 20%. Já o leite pasteurizado, conhecido como leite de saquinho, antes saía em média por R$ 1,75 e agora já chega a R$ 2,29. Para o consumidor, o jeito é se adaptar, seja diminuindo o consumo, seja substituindo o produto ou mesmo indo atrás das ofertas. É procurar comprar menos, consumir menos, sem dúvida. Queira ou não, tem que consumir, a gente depende do leite. Infelizmente, tem essa alta agora, mas vamos torcer que ela não sobe tanto.